Caralho, vou até começar o vídeo de óculos escuro aqui nessa porra Sem roteiro, sem nada, eu quero que se exploda, viado Isso aqui é vida, isso aqui é vida que eu vou contar Porra, história de vida, caralho Retrospectiva, dois anos de América, puta que marido Fala galera, beleza? Aqui quem fala, o Sonny aqui Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão, Brasilzão, Espanha, Europa, Estados Unidos E todo o resto do planeta Como é que vocês estão, galerinha? Seguinte, hoje eu vim contar pra vocês a minha retrospectiva nesses dois anos de América Vou tirar o óculos escuro aqui porque eu tô enxergando o morrinho Mas acho que é melhor ficar com o meu óculos mesmo Ah, porra, ai visão, visão Galerinha, pra quem não sabe, eu tenho um vídeo também falando da minha retrospectiva Do meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos E dessa vez é a retrospectiva do meu segundo ano Eu tenho muita história nesses dois anos Metade, metade não, mais da metade das minhas histórias aqui tá tudo gravado no meu canal Sim, a editora vai botar, editora, te amo, tá? Mas ela vai botar umas partezinhas aí desde a época que eu comecei aqui no YouTube Que eu criei essas... é porque meu canal era de games, tá ligado? Aí depois virou vlog e depois eu comecei a gravar a minha vida aqui nos Estados Unidos Desde que eu cheguei, então editora, bota umas cenas aí Desde quando eu cheguei nos Estados Unidos até hoje Vamos trabalhar, vambora Meu primeiro dia aqui em Vegas Mas eu vou morar aqui em Las Vegas junto com o Thiaguinho, lindo e maravilhoso Como nós não temos namorada, só temos um ao outro Não entendeu? Oh meu Deus Então galera, essa é a nossa nova mansão, nossa nova casa Onde vai rolar muita putada, muito jogo de baralho, pôquer Try to catch me howlin' at the mall 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 Jota 2.0 Try to catch me howlin' at the mall Try to catch me howlin' at the mall Try to catch me howlin' at the mall É isso aí que vocês viram Galera... O que... özio só me syna gravando Que rapidinho, tem muito tempo que eu não gravo Eu nem sei se você ta gravando essa por.. Galera, o que mudou na minha vida nesses dois anos de Estados Unidas Eu vou contar pra vocês agora Vantagens e desvantagens Vamos ficar melhor assim, porque tem muita história Tá ligado? Eu vivi muita coisa Que foi uma das melhores Decisões da minha vida disparada Foi vir pros Estados Unidos Sair do país, ou se fosse Europa, ou Canadá, mas uma experiência Internacional que eu, nossa, não achei Que eu teria, eu tô muito realizado Muito satisfeito, muito grateful Como é que se fala? Porque agora eu sou americano Gratidão, muita gratidão Porque me ajudou a chegar aqui Minha família, meus amigos, então o que mudou na minha Vida, basicamente, as Vantagens, né galera, é o seguinte Experiência internacional, inglês Eu já morei aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe Quando eu era pequeno, morei 4 anos em New Jersey, tá, fui alfabetizado aqui nos Estados Unidos, depois voltei pro Brasil Mas eu era muito pequenininho, esqueci o inglês todo Tava no sub, do sub, do Subconsciente o inglês, e aí Quando eu vim pros Estados Unidos, minha mãe falou Memória de criança, é uma das Mais poderosas no mundo, eu falei Memória de criança, o que cara, que não sei o que Tu acha que eu vou lembrar, moleque, eu vim aqui pros Estados Unidos Em 3 meses eu já tava fluente, não, mentira Mas, eu tava falando bem Entendendo muito, e você tem que ter Ação, mano, você não pode Só ficar escutando e entendendo, você tem que Falar, você tem que treinar a sua conversation Então, eu ia, praticava Falava errado, as pessoas Me corrigiam, e eu ia absorvendo E pá, 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 e hoje eu tô muito, muito Muito, muito melhor, consigo entender Basicamente tudo, não consigo falar Muita coisa, mas, eu falo Razoavelmente bem pra mim Eu, eu, me viro aí Se for pra, se virar no resto do planeta Eu acho que eu dou trabalho aí Então, em inglês, experiência internacional com diversas coisas Cultura, forma de De, de falar com as pessoas Dar bom dia pra todo mundo Eles, eles são muito carinhosos Tipo assim, claro que tem os americanos Chatos e tudo mais, mas a maioria Atencioso, e vê que você Não fala muito bem inglês, eles tentam Não, não, não Keep going Não sei o que Tipo, vai falando Eu tô entendendo Então, eles querem ajudar você Quando você Tipo, eu vou dar um exemplo Outro exemplo aqui Quando você bota a seta no Rio de Janeiro Mano, no Rio de Janeiro Era um inferno Tu bota a seta pra direita A galera acelera Pra tu não passar Eu não sei que mentalidade é essa Do brasileiro de fuder os outros Eu não entendo Você bota a seta aqui, mano No início eu já percebi Quando eu peguei o carro aqui Eu botava a seta O nego reduzia E o que é isso? Tu não vai acelerar não, meu filho? Ou seja, tu botava a seta lá na frente O carro lá de trás Já tá reduzindo Não sei como também, velho Então, eles são muito Sei lá, mano Respeitosos Não sei explicar Mas eu acho que vocês conseguiram entender Beleza, então eu mudei isso em mim também Então, eu trato muito melhor as pessoas Hoje em dia Por conta disso Do hábito americano Uma das coisas muito fortes aqui nos Estados Unidos É que os americanos têm Eles fazem muita coisa Eles não têm, tipo assim Só um trabalho Eles têm dois, três, quatro Eles fazem uma porrada de faculdade Faz aquilo e vende coisa na Amazon E faz não sei o que Então, mano Por isso que os caras são ricos, né? E eu peguei esse hábito Desde o início Então, eu já trabalhei em muita coisa aqui, mano Muita coisa Peguei experiência de várias coisas Delivery Uber Fiz figuração aqui também Já em programa de TV Já trabalhei no Outlet Pizzaria também Fui delivery dishwasher na pizzaria É porque metade do tempo pra cá Eu tô só fazendo, tipo Investimento Cuidando da minha marca Fazendo outras coisas Mas enfim Há dois anos, cinco coisas já tá muito bom Aqui você pega experiência em vários lugares Eu conheço O pessoal chegou aqui de Boston também Aqui na JJ Trabalhou em landscape, em pintura Não sei o que Então isso é muito bom É uma vantagem Vamos falar um pouquinho das desvantagens, tá? Senão o nego vai achar que aqui É só coisa boa e não sei o que Desvantagens, galera Deixa eu só pausar aqui Só pra ver se tá gravando mesmo Falar alguma das desvantagens A maior das desvantagens Que vocês devem estar pensando É claro É a saudade da família Sim, galera É, já tô dois anos sem ver minha família É... Já vem os amigos aqui me visitar Já tá vendo mais um daqui há dez dias É... Tá vendo um amigo meu me visitar Muitos amigos já vieram do Brasil Então isso dá uma ajudada Os meus melhores amigos aqui É... Do Brasil também Estão morando aqui Que é o Diaguinho, Kevin, todo mundo E aí isso é uma desvantagem Você... Porque tipo Minha família é muito grande Ela é muito reunida Tipo assim Agora é Natal Meu Natal lá no Brasil Mano Tinha Papai Noel Tinha ajudante Papai Noel Tinha Pinóquio Tinha Gandalf Tinha porra de... Ah não Mano, era muito maneiro, velho Nossa família É... Se reunia toda no Natal Então eu perco um pouquinho disso Mas eu faço um Natal legal aqui na JJ Ano passado É... Foi legal Pra tipo compensar né Esse ano também a gente vai fazer amigo oculto Fazer brincadeira mímica Mas enfim Mas desvantagem é saudade Desvantagem no início Era um pouquinho o inglês Que a gente não tinha conhecimento Então a gente se ferrou muito Eu e o Thiaguinho Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos Porque não precisava fazer tal documento Não precisava fazer tal documento Não precisava gastar dinheiro nisso Não precisava fazer aquilo Algumas coisas a gente não entendia Mas agora tá... Tá safe Tá bem melhor Desvantagem também são seus amigos né Porra Eu surfava direto Jogava bola no... No Brasil Então eu sinto saudade disso Dos meus amigos Mais pra... Pros hobbies Entendeu? Dos meus amigos de saída E uma das desvantagens aqui Que eu achei desde o início Quando eu cheguei Era a falta de brasileira Sim galera Graças a Deus Do Espírito Santo Amém Eu conheci uma brasileira Linda e maravilhosa Que é o amor da minha vida Que a gente já tá namorando aí Já há mais de um ano Brandinho Te amo meu amor E ela é brasileira sim Mas o que eu sentia Muita falta era das brasileiras Mano As gringas Tipo assim É legal aí Pegou gringa Pegou mulher de Londres E o caralho é quatro E ele é caralho é quatro Mas muito sem sal Então eu tava sentindo falta De mulher brasileira Tem aquele calor Que te entende Não sei o que não sei É diferente o gingado Graças a Deus eu conheci uma Então essa era uma desvantagem Mas deu tudo certo E Deus quiser A gente vai tá aí Casado Dois filhos Um cachorro E tudo mais Essas coisas aí da vida E como você evoluiu Bitch Um agressivo 150 flu Desde lá até aqui Se sim ou não Galera Eu evoluí muito Tanto financeiramente Quanto conhecimentamente Moleque Mas minha mentalidade Cresceu muito Hoje eu tenho Uma porrada de forma de renda Eu tô muito tranquilo É que eu falo Pra galera aqui da JJ Que você vai assistir esse vídeo Galera da JJ Aqui de casa Se o Uber acabar Se o Postmate O Delivery acabar Se alguma coisa acontecer Você tem que diversificar A sua renda Meu filho Porra Já tô te avisando Meu filho Vamos querer Hoje aqui a JJ Como é que tá? Casarão Mansão Zona Seis quartos O bagulho é louco E a próxima vai ter Vinte e cinco quartos O bagulho é louco Sempre evoluindo Evoluiu Mas então é isso Eu cresci muito Eu Eu obtive conhecimento Avançado Porque na vida Você tem que saber Meus caros amigos E diversificar As suas ideias E o seu bolso Sabe por quê? Porque se um dia Uma das suas formas de renda Acabar O que você vai fazer Irmão? Você vai chorar Não Vai ter outras É os caros amigos Essa foi a lição de hoje Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tô de volta ao canal Minha câmera finalmente está consertada Então vou gravar muita coisa legal Próximo vídeo vai ser um quadro Aqui na J... Não vou falar não É segredo É um segredo Mas é com a galera aqui da JJ É um quadro muito maneiro Que vocês vão gostar É a parte dois de um quadro A galera aí já sabe Já deixa aí nos comentários Quem já sabe qual vai ser o vídeo A parte um ficou muito engraçada É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham Matado um pouquinho da saudade Aqui da JJ Galera eu estava com muita saudade de vocês Vem aqui Vem aqui pertinho Vem aqui pertinho Já deixa o seu like Se inscreva no canal E vamos que vamos Um beijo e um abraço Me siga no Instagram também Que tu achou que eu ia esquecer De divulgar meu Instagram aqui né Me siga no Instagram Que você está aparecendo aí na tela Um beijo de vocês no próximo vídeo E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho